Quando se fala em deepfake, logo se pensa em imagens alteradas digitalmente para simular alguém. Só que um dos maiores estragos que um deepfake pode fazer pode ser a partir de uma mídia muito mais simples, que é o áudio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. O especialista brasileiro em deepfakes, o Bruno Sartori, que já criou alguns clássicos, eu diria, da sátira política da era bolsonarista, postou no Twitter três áudios criados pelo projeto Mister Falante. O objetivo do projeto é implementar um modelo para a síntese da fala em português brasileiro, utilizando inteligência artificial. Para demonstrar os avanços até aqui, eles publicaram áudios do Lula, da Dilma e do Bolsonaro, fake, recitando trechos de Canção do Exílio, o poema de Gonçalves Dias. O resultado é impressionante e acaba justificando os receios que o deepfake em áudio desperta. Porque se eles não têm um apoio visual que ajuda a identificar a fraude e ele pode circular de forma muito mais rápida, acaba sendo muito mais perigoso. Pesquisadores da Universidade de Binghamton criaram um programa que pode ajudar a detectar deepfakes em imagem, por exemplo, buscando pelo batimento cardíaco no rosto da pessoa. É que mesmo que seja imperceptível a olho nu, as batidas do nosso coração e o fluxo sanguíneo indo e vindo fazem o nosso rosto mudar de cor. E como os rostos sintéticos não têm a circulação sanguínea, obviamente, o programa consegue identificar os vídeos com imagens falsas. O áudio, por outro lado, toca baixinho, pé do ouvido e muitas vezes exige até menos atenção de quem está recebendo e por isso tem um potencial muito maior de enganar alguém. Isso tudo, sem dúvida, vai se tornar um ponto de atenção aí no futuro bem próximo. E a quantidade de maus usos que são possíveis é praticamente inesgotável. Isso serve para distribuir informação mentirosa, para criar o caos e com a facilidade de acesso a isso sendo uma realidade incontornável, esses áudios sintetizados vão poder ser usados até para simular a voz de gente desconhecida, para aplicar golpe, para causar discórdia. São tempos bem complicados esses, hein? As pessoas na nossa plataforma têm se tornaram mais prontas a odiar outros e a odiar eles mesmos. Eu estava naívo sobre interferência russa na eleição de 2016 e ainda estou naívo sobre interferência doméstica em 2020. Outro projeto chamado Deep Reckoning cria deepfakes de personalidades admitindo uns erros de uma forma que eles jamais fariam, né? E explicitamente o intuito desse projeto é mostrar como é possível criar qualquer coisa com as ferramentas que estão disponíveis já hoje. Então eles produziram três vídeos até aqui, incluindo um do Mark Zuckerberg, admitindo os malefícios causados pelo Facebook, que é uma coisa que dificilmente você vai ver acontecer de verdade. O uso dessas mídias sintéticas também pode ser feito de uma forma positiva. E um dos objetivos do projeto Deep Reckoning é justamente promover esses usos positivos da tecnologia. O projeto Revoice, por exemplo, cria vozes sintéticas para pessoas que perderam a habilidade de falar por alguma doença. O documentário Welcome to Chechênia, ou Bem-vindo à Chechênia, que é sobre a perseguição à comunidade LGBTQ no país, usou essa mesma tecnologia dos deepfakes para substituir o rosto dos entrevistados e proteger a identidade. Então, como sempre, o mal não está na tecnologia, ela está em quem faz mal uso dela. Essa é a questão. Esse trecho é parte do podcast resumido, episódio número 80. Visite aqui o canal para assistir mais trechos e ouça também o episódio completo no Apple Podcast, no Spotify, no Cashbox e todas as plataformas de streaming. Entre os assuntos comentados nesse episódio estão Como o humor pode salvar a internet, o que as redes sociais estão fazendo para criar ambientes menos tóxicos, os perigos e presepadas dos cultos online, os caminhos das inteligências artificiais, Tom Cruise no espaço e muito mais. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e confira o canal para mais vídeos do Resumido. Resumido 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 Resumido